Existe racismo no Brasil? Começa você. Eu me chamo Juliana, tenho 46 anos. Eu sou a Letícia, tenho 20 anos. Ok. Qual que é a diferença aí de idade de vocês? São 26? É, bastante. Acho que sempre tiveram pessoas que estavam lutando contra o racismo, movimento negro unificado, enfim, a gente teve várias coisas. Mas eu sinto que agora isso é mais discutido, sabe? E meu pai é negro. E aí ele é negro escuro, retinto, né? Eu sou uma negra clara. E aí ele sempre me falava quando era pequena que ele não era negro. Ele falava tipo, ah, eu sou pardo, enfim, ou eu sou branco. Meu pai já chegou a falar que ele era branco. E aí agora não. Eu sinto que a gente consegue conversar sobre isso. É... E que a gente consegue ter orgulho disso, assim. Bom, eu, em relação a você, eu tenho 20 anos que eu tô fora do Brasil. É... Percebo que no Brasil sempre foi um tema muito mais difícil de falar quando eu tinha atuidade. Eu acho que as pessoas justamente falavam muito pouco a respeito disso. Quando eu fui morar fora, eu encontrei uma outra realidade. Talvez eu me senti lá fora como vocês... As pessoas se sentiam aqui há 20 anos atrás. Sofri eu lá. Essa diferença. É como se você sentisse o que pessoas negras sentiam no Brasil? Tipo, você sente como se fosse isso? Sim, 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 sim. Briguei muito, 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 muito no início. Até eu começar a me fortificar e falar, problema é deles. Interessa o que eu sinto, o que eu quero e o meu objetivo aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu saí daqui do Brasil com uma estrutura social muito boa. E fui viver do outro lado do mundo, numa classe social que todo mundo era igual a todo mundo. E que eu tive que arregaçar as mangas e falar, bom, vamos, bora. Porque ou eu tocava ou eu morria. Não tinha outra escolha. E tive que me adaptar dentro daquela história. E pra eu me adaptar dentro daquela história, eu tive que virar uma italiana. Existe racismo no Brasil? Começa você. Sim, como? Sim, existe. Existe o racismo em... Eu acho que não só na pessoa escura, mas em... Tem sempre que julgar e botar a pessoa num lugar, entendeu? É como se as pessoas tinham que... Tem que colocar você faz parte disso, você faz parte disso. De uma forma de julgamento. Então, eu entendo assim, por exemplo. Por classes, né? Acho que a diferença social no Brasil é muito grande. E foi a coisa que mais me incomodava nesse país. Eu concordo. Eu acho que também existe racismo no Brasil e... E pra além de racismo, a gente trabalha com diferenças, né? Acho que no mundo. Então, você colocou que, por exemplo, existe essa diferença entre o estrangeiro, o imigrante e a pessoa que é nacional. Isso é uma diferença que constrói opressões lá fora. E aqui no Brasil também concordo. Eu concordo que existem diferenças sociais. Mas aí, acho que são tipos diferentes, né? De diferenças. É... É... O racismo, por exemplo, é um sistema estrutural. Se constitui de uma forma diferente, que não significa que não existam, né? Outras coisas. Uhum. É... Nunca tinha escutado essa palavra como racismo estrutural. Eu queria até entender o que significa isso. Acho que racismo estrutural no Brasil foi um termo que foi muito propagado a partir da obra de um professor, né? É do direito também? Também sou. Que é o Silvio de Almeida. Não sei se você conhece. Ele tá super famoso agora. É... E aí, ele é um professor negro, do direito. E que ele escreveu um livro que chama Racismo Estrutural. Uhum. E aí, ele fala que o racismo no Brasil não é só esse racismo individual, né? A gente acha que, às vezes, o racismo é algo do tipo, ah, que alguém me xingou, alguém foi super explícito, né? Ele coloca que, no Brasil, as coisas funcionam um pouco diferente. Tá nas estruturas. Ainda que, às vezes, pareça velado, é um racismo que molda o nosso inconsciente, né? Então, por exemplo, você falou que você não tem atitudes racistas. E eu tenho certeza que, conscientemente, você nunca teria. Mas o racismo é algo que tá tão lá dentro, sabe? Que molda o nosso inconsciente, molda o meu também, enfim. É uma estrutura... Mas isso também não acontece com outras raças de pessoas? Tipo, japonês, o ruivo... Eu acho que com o ruivo, não. Porque o ruivo é meio que uma diferença positiva, né? Mas a gente pode discutir também preconceito racial com a população asiática. É algo importante que tem sido bastante trazido pro Brasil também. Uma discussão importante. Vocês acreditam que existe racismo reverso? Por quê? Eu não acredito que existe racismo reverso. Porque eu entendo o racismo enquanto um sistema de opressão, né? Então, existem preconceitos e... Enfim, existem os mais diversos tipos de preconceito no mundo. A gente tem preconceitos em relação às pessoas. Antes de vir aqui, eu tinha um preconceito em relação a você. Imagino que você comigo também. Tipo, vou discutir com alguém que é diferente de mim. Mas o racismo é completamente diferente disso. É um sistema de opressão que foi formulado, enfim, a partir de um regime escravocrata que sistematicamente tratou pessoas negras como objetos, né? E ainda que a gente tenha, naquele momento, abolido a escravidão, é um sistema que perdura e que produziu uma série de diferenças raciais e racistas calcadas nesse processo de escravidão. Então, ainda que em algum momento individual uma pessoa branca se sinta, sei lá, sinta que tenha sofrido racismo no Brasil, isso não existe porque o racismo é isso. Não é um preconceito pontual. Ele é todo um sistema de opressão. Não sei se... Sim, sim. Mas você não acha também que isso também pode ser uma herança genética que vem vindo trabalhada muito lentamente? Porque eu acredito que quando a gente tem consciência do que a gente é, o que as pessoas falam fora, começa a diminuir o peso, né? E daí? Eu sou assim. Será que também não tem a outra parte que ainda está querendo brigar muito por uma coisa que está dentro? Que isso pode também ser diminuído? Como eu também tive que brigar lá fora pelo meu espaço. Sim. Sou brasileira, sim. Também quero um espaço aqui pra mim. Tem espaço pra todo mundo nesse mundo. Tipo, eu também acho que as pessoas negras no Brasil e no mundo, atualmente, elas têm feito esse mesmo movimento que você está falando e que você fez, assim, lá fora. De se colocar e de pensar através da cultura negra, como se reafirmar e se colocar na sociedade, em pensar o cabelo, por exemplo. Quando eu era pequena, eu alisei meu cabelo desde muito cedo, né? Tinha seis anos a primeira vez que eu alisei. E aí foi todo um processo de falar, será que é um problema mesmo eu ter o cabelo desse jeito? Ou não? Será que eu posso ter? De fato, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que, às vezes, nos quebram, né? Então, às vezes, eu estou com o meu cabelo normal e eu estou pensando... Obrigada. Mas, aí, alguém na rua fala alguma coisa, fala alto pra mim, mexe com o meu cabelo. Isso me desestabiliza totalmente. Eu lembro uma vez que eu estava... No meu último ano do ensino médio, eu estava estudando muito porque eu precisava passar no vestibular, né? Fazer escola pública e, se eu não passasse, eu sabia que eu ia ter que trabalhar e, aí, eu ia demorar ainda mais. E, aí, eu tinha o cabelo grande, né? Eu cortei recentemente. E, aí, uma vez, eu estava num ponto de ônibus e um menino, tipo, muito pequeno, tipo, era uma criança e eu tinha 15 anos, 17 anos. E ele mexeu com o meu cabelo. Ele falou que o meu cabelo era feio, parecia um dragão. E eu lembro que aquele momento, pra mim, foi muito... Me destabilizou totalmente. Eu estava estudando pro vestibular, estava pegando ônibus e eu não via problemas no meu cabelo. Mas, aí, naquele momento, eu pensei quão mais fácil seria se eu estivesse alisando o meu cabelo. Eu passaria despercebida, eu não teria que, enfim, passar por aquele momento. E seria menos uma coisa que me afetaria, me afetou lá dentro, sabe? O que vocês acham que a geração antes de vocês podiam ter feito diferente sobre o racismo? Eu entendo que a questão do racismo veio de um processo muito sofrido, né? Então, até pros próprios pais, eu acho, de passar pros filhos... Eu acho que demorou demais pra isso vindo acontecendo. E aconteceu um boom, de repente, dessa libertação, né? Que é o justo. Porque foram libertados há muitos anos atrás. Mas foram libertados... Tem uma liberdade entre aspas, né? Porque todo mundo continua ainda com essa coisa dentro. Eu acho que o Brasil tinha que ter feito políticas afirmativas mais cedo. Porque você mesmo colocou, né? A gente tem diferenças que começaram há muito tempo. E pra enfrentá-las, isso que você colocou é importante, da gente lidar no dia a dia com as nossas diferenças. Mas existe uma dimensão social que é importante de ser tomada enquanto política pública, né? Então, não adianta só eu, na minha casa, discutir racismo com os meus pais. Se lá fora eles vão estar diante de um mundo que não é aberto e que tem uma série de entraves à população negra. E justamente porque o racismo molda o inconsciente também, como eu coloquei. Não adianta só ali naquele momento individual a gente tá falando, ah, não somos racistas, porque aquilo tá moldando outros aspectos. Então, a gente precisava ter feito políticas afirmativas antes porque eu acho que no Brasil muito desse movimento que a gente tá passando agora vem disso também, né? Eu, por exemplo, tô aqui porque eu sou cotista étnico-racial. E talvez se eu não tivesse conseguido entrar no ambiente universitário eu não poderia estar aqui falando sobre isso. E isso é importante também porque já existiam pessoas negras lutando há muito tempo, né? Eu acho que a sua geração tinha pessoas negras lutando que fizeram lutas muito maiores do que as minhas hoje. E isso é importante pra não desqualificá-los, né? E eu acho que a população branca e o governo, né? Federal, municipal, estadual, deveria ter tomado pra si a responsabilidade também, sabe? Sim, pode ser. Concordo também. Tá aberto um pouco mais de espaço, né? Que é o que eu senti lá fora. Não, você não tem espaço aqui porque você não pertence aqui e você não é daqui. E até hoje é assim, porque eu falo que se os italianos trabalham 8 e eu tenho que trabalhar 18. Sim, e isso acho que é muito um sentimento que a gente tem e discute muito aqui que é isso de que as pessoas negras no Brasil tem que ser sempre duas vezes melhor. E isso mexe muito com o psicológico, né? Eu faço terapia agora, né? Comecei. E aí a minha psicóloga sempre fala, Letícia, você não precisa ser tão boa assim. Tipo, você, às vezes, ser medíocre tá tudo bem. E é algo que a gente não pode se dar ao luxo de ser medíocre. Eu preciso fazer duas vezes melhor pra conseguir a mesma vaga que uma pessoa branca que fez escola particular a vida inteira, por exemplo, poderia conseguir muito mais facilmente, sabe? O que as mulheres de gerações mais antigas podem ensinar para mulheres mais novas? Essa energia de você persistir naquilo que você quer. De você insistir mesmo, porque não vai cair nada do céu e não cai pra ninguém. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, ela chegou lá. Mas ninguém vê o que a pessoa fez pra chegar até lá, né? Quantas horas ela ficou de batalha lá, triste, chateada, e confiou nela mesma pra ela poder chegar naquele ponto. E com as mulheres mais velhas do movimento negro, por exemplo, eu aprendo muito isso, né? De sempre persistir na luta, né? De que as coisas não são fáceis, mas as coisas vêm, né? Então, se hoje eu tô na faculdade, deixa eu ver. Porque várias pessoas, várias mulheres negras lutaram pra ter cotas na faculdade. E sem elas eu não estaria aqui, por muito provavelmente. O que você descobriu sobre a mulher na sua frente que te surpreendeu? Acho que o que mais me surpreendeu é que você acredita que racismo existe, né? E aí eu tava super esperando alguém que ia falar, não, acho que racismo não existe. Eu descobri que é uma mulher 20 anos mais nova do que eu. Tem uma força danada aí dentro. E espero que esteja um grande sucesso e que não desista nunca dessa briga. Obrigada.